E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Forza Horizon 4, a primeira gameplay aqui no canal e eu vou com Volkswagen Class Bajabug É esse Fusca aí mano, tudo tunado mano, tudo irado, olha só que bacana Muito show mano, irado, irado Ali atrás tá minha casa ali, eu já comprei já mano, a casa já, já tem uma casa Eu já tô meio caminhandado já aqui no Forza Horizon 4, estou jogando em offline E vamos pra uma corrida bacana, trilha de rali em Astmore, beleza? Já marquei no mapa, então vambora mano A galera que tá chegando agora vai deixando aquele like bacana, compartilha com seus amigos Isso é importante demais para a divulgação do vídeo Galera, a primeira gameplay de Forza Horizon 4 aqui no canal Eu comprei a versão suprema do jogo Hoje que é o lançamento né, já é o lançamento, é hoje, dia 2 de outubro Já estou fazendo aqui algumas missões aqui Já estou na estação do outono já A versão suprema 300 reais cara, trezentão aí Mas galera vale muito a pena né, porque agora para quem compra a versão suprema você consegue Consegue as DLCs né, as expansões do mapa e é bem legal, olha só Esse carro por dentro cara, esse Fusca modificado aqui na Volkswagen Muito irado mano, eu gosto muito de rali cara, eu gosto de rali Gosto bastante de rali, e eu vou aqui no controle mano, no controle do Xbox One, estou jogando no PC Está na configuração no alto, está em alto, não estou jogando no ultra Porque nem parece que eu estou jogando no alto cara, parece que os gráficos já estão no ultra né, a impressão que dá é isso aí Muito bom galera, vale muito a pena, o jogo é muito irado cara, muito bacana Em breve estarei jogando também no volante G27 Vamos aqui dentro um pouquinho, nossa chuvinha aí Olha o som desse Fusquinha mano, desse Fusca modificado, olha o som disso que irado Galerinha já vai deixando o like aí hein, deixa o like e compartilha com os amigos aí Compartilha com geral, olha lá, tem um sorteio para gerar mano Aí cheguei, cheguei, calma aí, calma, calma Trilha de rali em Alshmore Beleza, vamos lá, eu vou no modo solo Dá para você jogar com um amigo seu Ou então jogar online né No modo cooperação, tem no modo lá online também que dá geral jogar lá Mas jogar com um amigo deve ser da hora mano, jogar com você e seu amigo assim online Jogando Você está ganhando com facilidade, agora os driver ties Que aumentou para 20% de dificuldade É, tá bom, vamos lá Ih, foi dada a largada Saída aqui em último Olha os gráficos desse jogo mano, estou jogando no PC galera Muito irado, muito irado Sai, sai Os caras estão querendo Ai caramba Bora mano, vambora, 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 vambora que dá A dificuldade aumentou aqui mano Com certeza esse drive atrás, drive atar, drive atar Com certeza está no modo experiente Cara, eu sou muito fã de jogo de corrida mano E o Forza, eu sou apaixonado por Forza Para quem está chegando agora e não sabe Eu tenho o Forza 5, 6, 7, o Forza Motorsport 7, o Forza Horizon 2 Eu tenho o Forza 3 também em digital Eu vou comprar também o CD né, o físico, o modo físico do Forza para fazer coleção E pegando o primeiro lugar Ah, larga isso, esses drive atar aí estão com nada mano Está no modo experiente lá, os caras estão facinhos Vamos lá com cuidado aqui Eu gosto desses pulinhos mano, eu acho maneiro Quando passa assim pelo morro né A gente dá aquele Ele pulo maneiro Ó, ó o pulão Caraca, primeiro lugar, eu vou ganhar isso Caraca brother, vamos lá Esse jogo com essas estações Porra, está maneiro pra caraca A primeira gameplay aqui do Forza 4 aqui no canal Lançamento hoje, está lançando hoje, dia 2 Para quem comprou a versão suprema já está jogando desde semana passada 74% já 74% já Vamos lá, vamos lá, vamos lá que dá Vamos lá que dá mano Ah, não, não, não Está de sacanagem esse cara ir me passando Dá licença Obrigado 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 Aê, primeirão mano Primeirão, você vai dar o Luanzão aqui mano Sai da frente mano Sai da frente que o Luan está chegando aqui no Forza 4 mano Primeirão Aê, primeiro lugar Luan Gamers terminou, primeiro lugar Aê Tá certo VW Class 5 Bug Show, show Muito irado Aê Aê, garoto Muito bom 5 mil de influência Ai, quase Mano, quase Passei ali Aê, consegui Aê Passei para Qualificado para estação de inverno no Horizon Aê, muito show Olha esse chroma aqui Todo errado É, vou ter que viajar para lá Show, show Vou ter que ir para ali né Tá, eu estou Aqui Estou bem aqui Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Mano, deixa o like se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Também E vai ter mais gameplays do Forza 4 Vou gravando assim aos poucos Muito obrigado E Volte sempre Valeu galera Fui